falar também sobre Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira que pode se mudar para a Europa em julho para completar as últimas do mercado, baixedores, finanças, muita informação para deixar você super bem informado. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações assim vocês são avisados quando tiver vídeo novo ou também live. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, a CBF está decidida a não jogar mais. Nem partidas amistosas, nem eliminatórias, nem quaisquer jogos sem a participação do árbitro de vídeo. O entendimento dos jogadores da seleção brasileira e também da diretoria de que o Brasil foi muito prejudicado no amistoso contra a Espanha nessa terça-feira 3x3, dois pênaltis malucos marcados a favor do time da casa. Nicola, o Olimpíada de Marsella está de olho no Fabrício Bruno, Fabrício Lopes trouxe a notícia. Isso procede? Deixa eu ver quem é o empresário do Fabrício Bruno, que a gente já mandou uma mensagem para ele. Fabrício Bruno, 28 anos de idade, contrato até dezembro de 28. Rock Nation, essa empresa é uma empresa grande. Essa empresa, só para vocês entenderem, foi uma empresa... Ela foi uma fusão de duas empresas e ela tem como um dos sócios o rapper Jay-Z. Vocês conhecem o Jay-Z, né? Vocês são na música, né? Rock Nation tem o Gabriel Martinelli, o Vinícius Júnior, o Hendrick. Quem mais, cara? Tem alguém bom de bola que eu falei nos últimos dias. Ah, o Lohan, jogador do Flamengo, tá? Bora falar agora sobre Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo e da seleção brasileira. É grande a chance dele deixar o rubro negro na metade do ano. Não faltam interessados no defensor. Pelo menos é o que garante o jornalista italiano Fabrício Romano. Ele afirmou que Overhampton, Atalanta, Nottingham Forest, além de clubes do Qatar e da Arábia Saudita, estão de olho no defensor. Vale a lembrança de que o contrato é longo, mas, diante de uma boa proposta, o negócio deve sair. O Flamengo esperaria uma oferta a partir de 12 milhões de euros ou 65 milhões de reais. 50 milhões a mais do que foi investido em janeiro de 2022, quando da sua contratação junto ao Red Bull Bragantino na oportunidade, o Flamengo pagou o valor da multa recisória e ficou com o jogador. Além de Fabrício Bruno, preciso contar pra vocês que o Flamengo decidiu inscrever o Gabigol na lista da Libertadores da América. Essa lista com até 50 atletas precisa ser entregue nessa sexta-feira. O Gabigol está suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Não pode nem sequer frequentar as dependências da Doninho Durubu pra treinar com os companheiros. Mas, o Flamengo vai entrar com pedido de efeito suspensivo e, se baseando ou esperando por um resultado positivo, a ideia é inscrevê-lo na Libertadores pra que ele possa ser utilizado assim que liberado. Caso não exista esse efeito suspensivo, o Gabigol vai precisar treinar em outro local, não vai poder jogar pelo Flamengo e aí o Flamengo vai pensar o que fazer um pouquinho mais pra frente. Só pra arrematar em relação a Flamengo, data limite pra inscrições é essa sexta-feira e vale a lembrança também de que ele tá suspenso até 7 de abril de 2025. ...vídeo com informações do Flamengo e temos novidades. Gabigol inscrito na Libertadores da América. Isso quer dizer que o jogador está liberado para entrar em campo? A gente vai explicar essa situação. Jogador inscrito. Mas por que o Flamengo escreveu se ele não poderá jogar? A gente vai explicar isso tudo no vídeo de agora. Vamos trazer também informações sobre o tal efeito suspensivo do jogador. Informações sobre a arbitragem da final do Campeonato Carioca. Os dois jogos já têm árbitro definido. E vamos falar também do Fabrício Bruno, um jogador que está valorizado após duas boas atuações com a camisa da seleção brasileira. Será que tem chance do zagueiro deixar o Flamengo na próxima janela de transferência? Muita gente me perguntando isso. E eu vou explicar também isso no vídeo de agora. Antes, galera, uma informação rápida aqui de patrocínio que eu acabei de twittar, soltar nas outras redes sociais. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou a reunião para o dia 1º de abril, segunda-feira, para votar o novo acordo do BRB, o Banco BRB, com o Flamengo, por 24 meses, ou seja, dois anos, para exibir a marca na propriedade homoplata do uniforme das seguintes equipes. Valores, Vene, eu ainda não descobri porque eu acabei de receber a informação da convocação da reunião. Assim que eu descobri, vou trazer aqui no canal o Vene Casagrande, obviamente. Vamos dar continuidade aqui e vamos lá. Árbitros das finais do Campeonato Carioca, definidos. O primeiro jogo, tá? Lembrando que o primeiro jogo é mando do Novo Iguaçu. Será nesse sábado, 5 horas da tarde, e esse jogo terá o árbitro Alex Gomes Stefano. E o segundo jogo, que vai acontecer também às 5 horas da tarde, no outro domingo, no dia 7 de abril, terá a arbitragem de Rodrigo Carvalhais. Lembrando que esses árbitros foram escolhidos após uma reunião entre Flamengo, Novo Iguaçu e Ferdi. É o famoso consenso. Inclusive, Marcos Braz tomou até um café, em particular, com o presidente da Ferdi. O Flamengo não gostou nem um pouco da atuação da arbitragem diante do Fluminense na semifinal. Isso precisa ser dito. Embora o Flamengo tenha passado, mas a arbitragem prejudicou o Flamengo, sim. E, pelo que eu sei, tem gente de torcida organizada correndo contra o tempo para tentar deixar bandeiras em homenagem a Gabigol prontas já para esse sábado. Eles estão tentando deixar prontas. Estão correndo contra o tempo. Mas, caso não consiga, aí no outro sábado terá essa homenagem ao Gabigol. E por falar em Gabigol, vamos entrar no assunto Gabigol. Já já a gente vai falar do Fabrício Bruno também. Jogador que muita gente está achando que pode deixar o Flamengo. Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos comentar o Gabigol. Só para atualizar para vocês aqui, galera, a situação dele. A defesa, o escritório de advocacia contratado por Gabigol, ainda aguarda a publicação do acórdão para entrar com efeito suspensivo. Essa publicação do acórdão não aconteceu até hoje, quarta-feira, dia 27 de março. E o prazo é até amanhã. O prazo regimental para o acórdão ser publicado é amanhã. Mentira, acabaram de publicar aqui. Publicaram, publicaram. Acabei de receber informação ao vivasso. Opa! Espera aí, eu vou twittar isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O acórdão acabou de ser publicado. E a defesa de Gabigol entrará, em breve, com efeito suspensivo para o atacante do Flamengo. Em breve, mais detalhes no canal Vene Casagrande. Nossa, ao vivasso, galera. Não vou nem editar esse vídeo aqui. Vocês estão vendo como é que funciona. No YouTube. O acórdão da punição Acabou de ser publicado. E a defesa de Gabigol entrará, em breve, com efeito suspensivo para o atacante do Flamengo. Pronto. É isso, galera. Então, o acórdão acabou de ser publicado. E aí, agora, a defesa do jogador... Ainda bem que aconteceu agora, enquanto eu estava gravando o vídeo, Senão, meu vídeo não ia valer de mais nada. Aí, a defesa de Gabigol agora entra com efeito suspensivo. Para que durante... Enquanto não tenha... Enquanto não... Porque, assim, são dois processos para vocês entenderem. E eu tento ser o mais claro possível para muita gente que é leiga, assim como eu. Eu estou estudando muito sobre isso. São dois processos. Nesse momento, o Gabigol está suspenso, correto? Por dois anos. E aí, os advogados entram com o processo pelo efeito suspensivo. E aí, tem o processo para rever a punição, que é no CAIS, da FIFA, lá na Suíça. Esse processo de efeito suspensivo, após o pedido de efeito suspensivo, eles têm até duas semanas para dar a resposta em relação a esse pedido de efeito suspensivo. Ou seja, vai demorar, galera. Eu acredito que isso aí vai ser um processo super demorado. Tem muita gente achando que a situação do Gabigol é simples. Ah, que vai rever. Não vai acontecer nada, galera. Tem advogado da área que defende até a tese de que o Gabigol nem deveria ter pedido, nem deveria pedir um recurso lá no CAIS. Porque a pena pode ser aumentada para quatro anos. Então, assim, é uma situação extremamente complicada. Paralelamente a isso, o Flamengo escreveu o Gabigol na Libertadores. Ah, escreveu por quê? Porque ele pode jogar? Não, ele ainda não pode jogar. Só que o Flamengo acredita, os advogados acreditam, que esse efeito suspensivo será cedido ao jogador. E quando esse efeito suspensivo for cedido ou não, se for cedido, ele pode voltar a treinar no Nidrubu, ele pode voltar a jogar com a camisa do Flamengo, enquanto não tem uma nova audiência no CAIS, que o jogador irá pedir para a pena, enfim, ser reduzida ou pode ser aumentada. Mas o Flamengo escreveu porque acredita que o jogador terá esse efeito suspensivo, e não porque ele já está liberado. Vai ser um processo demorado, repito. E eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Então, o meu papel aqui como jornalista é trazer a verdade para vocês. Óbvio que eu estou torcendo para que o Gabigol se livre dessa, porque eu não queria que um dos maiores ídolos da história do Flamengo terminasse a trajetória no Flamengo assim, dessa maneira. É, família, então ficamos aí com o giro de notícias do Flamengo. Informações atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Veni Casagrande, informações do Mengão. Você que apoia aí o Flamengo aí, deixe aí a sua opinião no comentário. Você acha que o Flamengo vai conseguir o efeito suspensivo para a Gabigol nos próximos dias? Será que o Gabigol vai conseguir sair dessa situação? Também pode agravar a situação e pegar um gancho de quatro anos. É, rapaziada, o negócio é complicado, mas também pode ter solução. Vamos analisar e esperar no que vai dar, valeu? É, o vídeo de hoje foi isso aí. Deixe aí seu comentário, deixe a sua opinião no comentário aí para saber o que você tem pensado sobre o caso. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal e deixar também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e sempre estar trazendo vídeos diários do Flamengo. Para não perder nada, ative o sininho de notificação, se inscreve no canal se não for inscrito e deixe seu like para que esse vídeo chegue para mais flamenguista, valeu? Agora estou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau, fui! Tchau, tchau.